O amor deflagra guerras, coração de quem ama É um bandido sórdido, uma menina linda O amor lança seu ferrão, desamparo dos amantes É um certo louco, em volta da luz Um louco solitário, vivando na escuridão Do amor não sei, de quase tudo espero Amando eu me acalmo, e me desespero O amor faz da minha voz, um gemido surdo De mim um escravo lendo, um tigre encurralado Não, o amor sombrei as trevas, me clarei até cegar É um lar que não abriga, não, não O crime perfeito, de dois assassinos Do amor não sei, de quase tudo espero Amando eu me acalmo, e me desespero É um lar que não abriga, não, não O crime perfeito, de dois assassinos Do amor não sei, e quase tudo espero Amando eu me acalmo, e me desespero Do amor não sei, e quase tudo espero Amando eu me acalmo, e me desespero 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 Amando eu me acalmo, e me desespero